Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Porra, é uns 50x, cara? Serato, velho. Isso aqui que... Eu não posso fazer muita coisa. Já daí, se esconda aí, que tem Serato aí. Eu tô observando tudo daqui de cima. Caraca, ele tem muita... Boa noite, Lucas, beleza? Deixa eu ir pro Leandro, que eu sou mais rápido que ele. Ah, safado. Pra você ser mais rápido que o Serato. Onde é que bebe água comigo? É lá em cima. O Leandro tá no Tolerance. Se eu pegar um Talerance e ficar roubando troféu e ficar jogando aí pra você. Isso aí que segura um pra mim. Mas se você roubar o troféu, pegar o troféu da carcaça, aí você não pode entregar o troféu não. Leandro, eu tô até agora perguntando como é que soube, como é que soube? Tá ali com o TDAH coletando as florzinhas. Claro, né, amigo? Que susto da porra, bicho, que eu levei nesse Serato. Isso é um Serato não? Isso é Serato não. É Serato, animal. Sai daí. Agora eu tenho que ser mais rápido que o Serato. Tá mais rápido que o Leandro. Ai, Deus. Ele é mais rápido que eu, porra. Foi o que eu disse. Eu não preciso ser mais rápido que o Serato. Desgraçado, velho. Porra, seu peru tá pequeno agora. Caralho. Ai, ai. Meu peru não tá quieto. Seu peru. Seu peru se lascou. Ainda bem com o meu macalopsito. Tem que aprender a fazer manobras evasivas. Como o seu bicho é mais rápido que eu, seu animal, rapaz? Ele é mais rápido, mas ele não é mais ágil, não. Seu animal. Como que eu vou fugir do bicho nessa velocidade, rapaz? Tu é muito idiota, tu é doido. Pra cara não. Reb, sucede. Era melhor nós ir de carnivoro. Não, Reb, é melhor nós te mutar, Reb. Tu já vai encher o saco. Vamos de Dilo. Manda a gruta pro nosso morro. Tá longe pra cá, agora. Ele tava falando que era passando a mod de lobo, cara. Tu enojou Dilo? Não acredito. Ele queria mod de lobo no PF, cara. Por que ele ficou com nojo de Dilo? Porque o Dilo foi nerfado. Porque ele morreu, cara. O Dilo foi nerfado? Eu sei lá, tô olhando pra vocês. Aonde? Tá mal leve? Um resmundo aí? Tem que saber fazer manobras evasivas, né? É, sei mesmo. Pois, e esse... E o aí é bebível? O quê? Bebível, falando de difícil. Tome. É comível, bebeu, bebeu, bebeu. Vou pegar insetos. Cadê? Não, não. Desculpizinho. Para, Reb, para. O que é isso, Léo? Ai, ai, ai. Esse intolerante, filho. Você lembra o que você fez comigo, esse intolerante? Ixi. É trauma, né? Hum, não sei não, hein. Nesses trauma aí. Esse é trauma. É meio estranho isso aí, velho. Mas tudo bem, velho. É traumático esse trauma. Lembra o que fez comigo. Ixi. Será que eu mato o peru afogado? Tome. Vamos lá, filho. Tá querendo afogar o Ganso, já? Já. Eu vou morrer. Vou morrer. Não vou. Ah, não vou. Eu vou morrer. Não vou. Puxa, que aí. Vou sentado, cara. Não vai. Levanta, levanta. Levanta. Boca vida, cara. O Reb bateu. Eu vou cortar até três, cara. Levanta. Ei, cara. Ele tá aí, cara. Pronto. Mateus chegou agora. Mateus, os caras estão fritos já, ó. Pô, cara. Vamos matar o Teu Fico. O Reb morreu porque ele não soube fazer manobras evasivas aqui. Tá me culpando. Reb se cede. É, eu que me culpando? Pô, né? Puxa. Eu só me lembro do Malcom. Morreu de alo. Morreu de alo. Meu idiota. Porra, Leandro. Jogando de quê, cara? Chitipate ainda. Os caras estão se matando aqui, véi. Essa é a vida de tolerância. Meu Deus. É a vida de tolerância. O Thorninho, cara. Eu tô... Manda... Manda grupo aí, velho. Tem 30 mil cupizeiro. Vai em outro, misera. Manda grupo aí, Thiago. É o Thorninho, é o Reb. Não, é igual... Cara, é igual o Reb. Nós caçando de dilo no... No hispano. E nós dizendo... Reb, vamos fazer um quadrado. Ele ficava colado em você. E o Reb, tu não sabe fazer um quadrado não, pô. Como é que foi a sensação de morrer pro meu estiraco? Ter um chifre enfiado na sua bunda. O Reb tem 30 mil cupizeiro. O Reb só vem no meu, velho. Cadê o Eduardo? Ele não voltou, velho. Eu sabia que ele tinha três inspirados. Não, tu acha que ele volta? Ele vai jantar. Ele vai matar o bicho ainda pra comer, porra. Eu acho que ele voltou. Ele tá lá no outro servidor. Então chame ele lá, porra. Vem lá, lá. Quantos cabos, na verdade? Tem que ver se cabem. Só pode quatro se defender. Eu tô sempre repetindo isso. Não, no grupo total não tem limite, não. Tem, não. É Bicro, pode pagar o nada. Legal, quem quiser vir, pode vir. Só não dá pra gente se defender. Tem que formar os grupos. Por que que não pode tipo o Reck? Se cede, nós temos que ir de carnívoro. Não vai andar, não. Tá vendo, Leonis? Rapaz, eu vou te falar, o TH é enjoado, né? Isso deve ser um velho. Puta que pariu. É, Leonis, tá tentando aí, né? Não, eu vou correr com a cabeça. Não, você tentou ali, você falou que ele mordeu sua cabeça. Cara, o bicho me mordeu, eu tava parado, eu não tinha visto. Sim, exatamente, você tava parado, por isso que eu morreu. E por que tu morreu ontem igual uma bosta também pra aquele bicho lá, aquele herbívoro? Na cara não, Leonis. Que deveria ter escapado, né? Eu tava tentando matar ele, diferentemente de ele. Na cara não, Leonis. É, eu também tava, mas tu voou igual um saco de bosta, por que? Não, você tava sentindo. Ah, me matou, não sei como ele me matou, levou um coice na cara. É, ele teria feito uma nova invasiva lá também, né? Ou voado. Na cara não, né? Na cara não. Olha o argumento do cara, não tem argumento, ó. Vai matar meu bicho, miséria. Cara, quando não tem argumento, ó, é isso aí, ó. Caralho, cadê as penas que o bicho arrancou as penas tomando pro bicho? Pronto, agora fica aí, sem pena. Que porra é essa, velho? Esse negócio aí... Hebe, ou tu joga essa minhoca fora, tu engole ela. Que negócio é feito pendurar com a minhoca no pescoço, porra? O Bicho reviu. Cara, reviu, tem mais cogumelo aí. Reviu outro lugar, cara. Meu Deus, bicho. Não. Tome, filho. Ainda bem que eu vim pra cá, cara. Tome! Tome! Tô falando um bocado. Vou voltar pelo outro lado. Vai me matar, desgraçado. Tome! Tome! Mure, amigo. Não corre, não, safado. Não corre. Sai, sai. Vem cá, filho. Só quero te dar um abraço, cara. Tão bonito meu anão correndo. Esse bicho não implementa o Faro nesse jogo. Leandro, tu acredita que o Tragam, Matheus e Eduardo, tudo de conta morreram pra dois milhos. Não vou bater, cara. Relaxa. Não precisa de comida. Acha comida, moa de coentas aí, Red. O meu não, cara. Vai arrumar um produto. É, o meu não, né. Tome! Eita, cara, feia, bicho. Vem cá, peru do capeta. Eu deveria ter implementado o faro, velho, nesse jogo. Ah, não, peru do bicho é preto, cara. Sai daqui. Leandro, tem que aprender a saber o que eu escolhi no mapa. Não, eu não sou obrigado a compreender o jogo. Aliás, eu ganhei. Eu vou comer. Melhor a porra. Ai, maldito, tô procurando isso. Essa curação aqui eu acho que é a melhor skin, ó. Só que é 7 mil pontos. É, é a melhorzinha, né? Vou ficar com a padrão, porra. Oh, meu filho. Esquece, sai. Não sei de nada, filho. Sem querer. Esquece. Ele morreu com a padeira mesmo. Vem água ali. Vocês estão vindo pra cá, pra planície, ou vou ficar por aí? Eu tava indo coletar ossos aqui, mas eu acho que eu vou pra aí já. É o melhor de fazer missão. Tem comida também. É, eu não vou comprar skin pra essa porra, vou... Não, eu vou... Esquece. Poxa, calma, meu. Deixa eu comprar só... Missão do corpo agora. Cadê Lucas e Matheus? Cadê Lucas... Lucas e Matheus? Cadê o quê? Quem é que sabe? Essas porra. Vem, vem, vem. Vamos deixar o cara aí... Não, dieta do sol. Eat, berry, fruit, nuts, hot, insectos, mochuron. Tome, filha, tudo isso. Não é, eat, sex, hot. É, hot, dot, filha. Putiron. Olha aí, Matheus aí. Poxa, olha o espino aqui. Não, Matheus tá... Já descobriram se o Sarco pega isso aqui? Pega, porra. Pega, pô. É pra pegar, né, amigo? Porque ele pega o... É, pô. Ele pega a ferrada? Não, pega até o Quercs, pô. Mas não tá pegando o golfinho mais, pô? Ah, verdade, né? É porque o PPZ tirou, pô. Saber. Mas não... Mas se o bicho tá nos status vanila aqui, ele já tá pegando. Por que ele tirou isso, galera? O Ipô, ele te falou que tirou porque tava extinto o bicho do servidor. Não, pessoal não sabe jogar com bicho aquático porque não tem, não, não. Cara, quem achar um monte de guento me avisa aí que eu tô morrendo de fome. É, vai ficar andando só com o golfinho lá, não tem nada pra matar. Tirar a baleia, quero ver que é mais legal. É pra avisar mesmo, Leandro? Ah, tem diversidade na água, velho. Tem que ter mais diversidade que eu só jogar. Tanto que eu gosto de jogar de saque, que ele não bota esse bicho. Não é, cara. Porra, eu tô agora ficar uma hora parado lá esperando o bicho esperar beber água, cara. Mas tiraram o saque, cara? Tem que jogar de dentro, cara. Mas é dentro. Tiraram e nunca mais botaram no jogo. Pô, o bicho é muito legal. Em vez de botar esse bicho no jogo de novo, E o Leandro tá jogando esse jogo, ele tá fazendo lá. Fica com a vida aí. Só que tem que ter uma mordida que pega os bichos, velho. Na moral. O TH tá cortando pra vocês também, ou só pra mim? Ah, é, é. O tempo todo assim. Ah, é o meu microfone me censurando. Toda vez que ele fala um pouco alto da... Não, comida, eu acho que a comida, eu acho que o microfone dá uma falhadinha. Cara, não para um minuto. Eu vou morrer, Leandro. Eu vou morrer também, amigo. Eu não acho comida não, só desgraça. Eu como já tá vermelho, Leandro. Esse bicho não põe carne, não? Vocês são muito idiota, velho. Tinha comida lá no... Lá no deserto tem comida, cara. Eles não estão achando comida de jeito nenhum. Não, é que eu vim beber água, pô. Tem comida aqui comigo, pano de baitola. Teve uma hora que eu tava comendo, todo mundo fazendo comida. Isso aí, eu já vi um jogo que o bicho não farei, velho. É foda. Ah, eu não quero botar o bicho que farei, é porque os outros joguinhos dinossauro o bicho farei, já. Cara, são muito idiotas, velho. É ridículo. O jogo é muito bom, mas é um negócio idiota, velho. Ah, por que não? Vai ficar igual o outro jogo. Ah, ele falando isso e correndo com as asinhas abertas é foda. É foda, cara. Parece realmente que tá reclamando. Esse cara andando de costas, porra. Correndo com as asinhas abertas. Se o Meandro, ele... Ele... Se tivesse... Realmente vontade de aprender a combate... Não, TH. Não, TH. Não defenda uma coisa que é ridículo, TH. Não, eu sei. Isso é coisa de fanboy, rapaz. Pode ser fanboy do PF. Fanboy. Fanboy do PF. É foda, o cara foi fanboy de joguinho dinossauro, é triste, cara. Cara, o PF não é fotorrealista, Tog, então... O jogo é maravilhoso, mas, porra, Gustavo tá botando o foda do foda, já é? Não, eu sou realista, cara. Eu vou dizer uma coisa. Se o Leandro, ele parasse pra... Onde é que tá? Me pare de falar e diga onde tá o alimento, por favor. Obrigado. Alimento. Busco. Se ele parasse pra aprender as coisas desse jogo, aprender a jogar... Meu amigo, você tem que entender que os caras implementaram o bicho grudar no outro, maravilhoso, agarrar, maravilhoso, e os caras não botam a porra do foda, porque vai ficar igual o outro joguinho dinossauro. Porra. Aí tu quer defender isso aí, porra? É porque é muito simples, sabe? Isso aqui não tá feito de foda não, né? É, foi. Claro, bicho. Pelo amor de Deus, Matheus. Você é um cara da ciência, Matheus. É muito simples. Pelo amor de Deus, Matheus, não defendo uma aberração dessa, Matheus. Rapaz, tem mais de uma pessoa defendendo o mesmo, talvez seja porque... Porque são fanboys, né, fi? Diferente. Eu acho que é porque você... É tolerante, não é isso legal se implementasse o faro? Eu também acho. Furi. É, eu acho que o faro é melhor. Se implementaram, se implementaram, então o faro é melhor, Furi. É. Aí o cara fica, não, mas não preciso, porque você não aprendeu o jogo. Porque eu sou fanboy do P.F. Não é necessário, mas eu consigo jogar e você é um faro, mas um jogo de um animal que não tem faro, eu acho que precisa um faro. Rapaz, quantas vezes, quantas vezes nós perdemos o bicho naquela matinha ali que não acha? Não, eu não acho no céu, mas eu acho que devia ter. A gente não pode ganhar todas também. É, mas não, não, imagina um predador não conseguir rastrear uma presa. Me imagina isso. Depende só das pegadinhas que fica assim. Eu acho o faro um negócio muito fácil, assim. Você bota o faro e vai encontrar o rastro do bicho. Não é que você já fumei uma vez que você... Tem que encontrar o rastro do bicho sem precisar mais, cara. É mais difícil. Matheus, amigo, você imagina que você tá morrendo o bicho, o bicho tá sangrando e sai entrando no mato sangrando. Você não acha porque não aparece o sangue. Como é que isso não é normal? Um tubarão, uma gota de sangue, uns 200 mil litros de água, o tubarão não sai sentindo. Eu acho mais fácil do faro, assim. Eu vou te dizer uma coisa. Se tivesse faro nesse jogo... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Calma aí, calma aí, Leandro. Deixa eu terminar meu ponto aqui, porra. Se ficasse com o mesmo faro aqui do DI, ia ficar a mesma situação de lá. Que isso? Outro mundo só ia jogar de carnívoro e o cara sempre ia ter a vantagem, tá ligado? Pelo amor... E, E, TH, fala besteira não, Leandro. É isso aí, Trombadinho, bota moral. Eu ia ter velo nesse jogo, cara. É muita besteira, velho. Mas qual é que é besteira, Leandro? Aqui é um velo se tem um Deinônico que é maior, velho. Cara, chega a ser ridículo um jogo maravilhoso desse não ter faro, velho. O velo é pequeno. Pra mim, não tem problema nenhum, não, não ter faro, não. Não é questão de ter problema ou não pra você, que é uma coisa básica que eles não colocam, porque eu não quero que fique igual o Deinônico. Lança logo o Micro Raptor, Alder. Pô, cara, velho, achando crucial desse jogo ter faro. Assim, não é crucial. É porque eu acho ridículo não ter. Pra mim, ter faro no jogo, porque é animal, né? Animal farejo. É o básico, cara. Pelo amor de Deus. Assim, eu consigo jogar de boa sem, mas... Eu preferia que tivesse, tá? Não, e... Porra, foda. Onde nós estávamos caçando um bicho lá, quer dizer que diabo que era, que entrou na... O Serato, tá, que são do Serato. Ele entrou naquela matinha, perto da cachoeira lá. Não achamos um bicho mais, porque não tem faro. O bicho sangrando sumiu. Aí eles adicionam faro, né? O Leandro não vai gostar do... Não, porra. Eu sou um cara que eu gosto de jogar qualquer jogo, eu não tenho preconceito não, porra. Eu acho o jogo bom, o jogo é bem feito. Imagina se eu tivesse. Agora, porra, não ter faro é ridículo, né? Porra, Tadinho. Caralho. Que pra cara não. Olha, Lucardo, boa noite. Eu procurei na internet. Elefante farejo apareceu. Elefante farejo é quase 3 quilos de droga na China. Esse ficou louco. Quem zoando, procura no Google, elefante farejo é só assim, que aparece na primeira. E não pesquise por isso os penudos, viu? Que porra. Elefante farejo é quase 3 quilos de droga na China. Aí se tem relato, tem história. Caraca, o bicho não pula, velho. É esse que caiu aqui, é? É, mas ele não veio não. Porra, tem comprabilidade. Todo lagarto, é de... Eu não vou colocar essa voadora mais não, velho, tá bom? Eu tô com ela. Legal, menino, zoado. Bacão, né, cara? Depois tu manda aí no Discord entre os mods que tu tá fazendo, os modelos. Você tá bicho, velho. Por isso que eu tô com ela. Esperante, olha aí uma coisa. Deixa atenção. Deixa atenção. Eu só falo. Eu nem queria morrer. Rapaz, tem que não tá lagarto, não. É só o pergunto, né? É só o pergunto. Fazer um alongamento aqui, vou precisar correr, né? Vou tentar fazer o Mano Brasileiro aqui. Uma monte de habilidade ainda. Deixa eu pegar e me fazer missão. Calma, caralho. No jogo não, calma aí. Calma, caralho. Maldito, cara. Você só teleportou aí pra baixo. Será que a gente consegue brigar contra o quê com esse bichinho? Tudo que você pensar. Não, brigo matar, né? Só correr e fugir. Ah, bom. Aí não é diferente. O reto ali, velho. Morreu. Havik se cede. Será que mata a Liu? Deve matar. O líder é do grupo aí. Ou volta para... É o Toleran. Espera aí. Quem ganha? O Alioramos ou esse bicho aqui? Alioramos. Ah, o Spinovive vindo atrás da gente aqui. Alioramos não. O outro, o Alta Galinha. Pode 4 se defender, né? Estrutio? É, eu acho estrutio. Esse daqui ganha. Estrutio também é bucha, né? Estrutio também é bem rápido. Poxa! É. Ele não tá atacando não, pô. Essa porra tá sim. Não, eu acho que vocês que estão passando engage aí, né não? Não, não. Eita, vamos ver. Tem certeza? O Alta Galinha vazia, velho, pico. Tem certeza. Já atacou o Lucas. Pronto, já tem 4 aí pra se defender. Só que eu não tô agindo. Lucas, Matheus e chegou outro. Por isso que ele tava atacando. Ele tentou matar não, gente. Ele tentou me matar esse safado, cara. Peste. Ó, te defendam aí que a gente fica frio. O cara com o Furi, ele... Nossa, tá muito lag. Leandro, tem um D.L. em você, né? Alguém? Ah não, passou reto. Caralho, tem 10 conquistantes pra rir. Não é você aqui do meu lado, não? Não, fiquei com a cauda agora toda furada, velho. Fudeu. Ah não, é o Furi ali. Caralho, boa noite lá. O cara não sabe nem ler mais. Boa noite, Bru. Boa noite, Bru. Boa noite, Bru. Deixa eu pegar uma pedra. Nossa, tá muito lag. Pra mim, ele tava longe. Tá. Tá muito lag. Pra mim, ele tava longe. Tá. Tá muito lag. Pra mim, ele tava longe. E aí, ele tava longe. É aqui, Tolerante. Sai da água e luta como um dinossauro terreiro. Ah, vai se fudei, velho. Você é bem finitão, cara. Tô, meu filho. Tá aparecendo uma galáxita feia, velho, velho. Vai se fudei. Deixa eu ver se reseta as almas. Bora dançar. Todo mundo dança pro Espírito. Será que ele leva um trampão na boca, não? Espera aí, ele leva ainda. Vamos lá. Entra no Discord, porra, aí. Manda aí. Tem lá a parte de arte lá. O pessoal dá uma curtida junto pro trabalho. Quando você estivesse aqui, eu acho que ele está está aparecendo. Ele vai lá para cá. Ele vai lá, ele bruxou. Fuck. Ta blanca. aqui irmão, pra tu. Só 4 que pode... Eita, 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 eita. Meu, parabéns. Matou o Lucas. Cadê? Vem aqui pra essa grafocura. Vem tá miado aí. Vem pra cá, Matheus. Vem cá, Matheus. Olha, a megalanha tá vindo. Vai, Matheus. A megalanha tá indo em vocês. Vem, Matheus. Não adeus tu, porra. Aqui, porra. Nossa, que porra! Nossa, que porra! Caramba! Você liberou o Ki aí, amigo! É, pô! E o Chi aqui! Toma! É o Koku, não tem Koku! Toma, espirinho sapato, toma dancinha! Esse aqui é o dinossauro de DikTok! É dinossauro de DikTok! É, só parou! Olha de frente! Tem que ir pra razoadinha, ou amizade! É muito engraçado, velho! Olha a megalônia! E as coisas restauraram, velho! Olha a megalônia chegando! Olha a megalônia chegando! Eita, porra! Mordei um aí! Ih, tu não tá maluco, é? Só que eu ameacei sem querer! Pera que chegou, mordei foguinho! Olha a megalônia ameaçando, não tô entendendo! Tome, espirinho sapato! Renovou as águas aqui, velho! Ó, a megalônia não é verdade! Tem vaga aí, pode entrar! Espino ou Espino? Só quatro, pode atacar a megalônia! A megalônia tá em mim, amigo! Só quatro, só esses quatro aí! Ele deve matar o Randal, que não tem nada a ver! Ei, não briga todo mundo não, porra! Só quatro, sai de perto! Mas se ela atacar, mordei! Ela não sabe, né, porra! Quem é que é atacar? Espino tá atrás! Ele nem pode, ele já matou um! Bota o Espino depois! É porque o Hippota bateu nele! Ele bateu em mim! Só heavy take! Eu fico dançando pra ela, megalônia! Olha aí a merda! Sai fora, doido! Ela tá sem estamina, tá sem estamina! Vai, vai, vai! Morreu! Boa, galera! Espino! Quase me matou o Espino, velho! O Espino me matou, velho! Ah, outro RH! Por que tu não fez manobas evasivas? Porra, derra tempo pra ti fazer manobas evasivas! O TH morreu, velho! Finalizar esse Espino! Vai, vai mesmo! Na merda! Na merda! Filha da puta, velho! Toma! Filha da puta! Porra, TH! Precisa ter foi manobas evasivas, cara! Cara, dois precisando da carcação da megalônia! Não tá algum? É, bem idiota, hein! Meu Deus, olha! Socorro! Parece até alguém que eu conheço! Ixi, olha o inimigo do TH! Quem? O Cleber! É prelúdio, garoto! Prelúdio! Entrou no grupo aí! Entrou? Cara, o Heavy tá na merda! Meu grito tá off! Pô, cara! Venha pra cá! Furi, me mande uns 10 mil marcos, por gentileza! Obrigado! Qual o mesmo dianteiro que vocês estão usando aí, Furi? Tá pardão, velho! Cala a boca, Matheus! Eu fiquei calado! Ei, ei! Qual o mesmo dianteiro que ele tá usando? As asas! Espera aí que eu vou ver!